O Mundo Universitário está de volta. Criado há 19 anos, o Bahia Record tornou-se a maior premiação para publicitários do Estado da Bahia. Uma das premiações é a categoria Revelação, que tem como objetivo premiar os universitários, que desenvolve campanhas que valorizam a mudança de atitudes na população através de linguagem ousada e uso de ferramentas criativas. E a equipe Bazinga, formada por alunos da Faculdade de Tecnologia e Ciência FTC, aqui de Vitória da Conquista, estão competindo nessa categoria. Nossa equipe conversou com os integrantes e tudo o que rolou nesse bate-papo você confere agora. O Bahia Record é um dos maiores prêmios da publicidade baiana e o curso de publicidade e propaganda da FTC participa pela nona edição da premiação. E esse ano quem concorre é a equipe Bazinga e quem está aqui ao meu lado é o Willi Barros, um dos membros da equipe. Bom, Willi, começa explicando de onde surgiu esse nome, né? Bazinga. Bazinga, na verdade, foi um nome que a gente escolheu começando do começo, né? Então, a nossa equipe faltava dois dias só para começar o Bahia Record, na verdade, para mandar o material para o prêmio. E aí, nossa equipe inicial não era nós seis, na verdade, cada um tinha sua equipe separada, só que como faltava muito pouco tempo para mandar o material para Salvador, então, acabou que o pessoal desistiu e os remanescentes de cada equipe acabou acreditando na ideia e ficou. E Bazinga é um termo daquela série The Big Bang Theory americana, que é um dos personagens que a nerd fala, que quando a coisa, na verdade, acontece sem ser para acontecer, como se fosse um ironia, um sarcasmo, aí ele fala Bazinga. E aí a gente falou assim, pô, se der certo, se colar essa campanha, Bazinga. Então, foi. Aí acabou sendo Bazinga mesmo o nome. E assim, vocês tiveram pouco tempo, né? Foi uma correria. E como é que foi esse processo de produção e tal, desde a ideia até o vídeo ficar pronto? O processo foi bem corrido, porque todo mundo tem um trabalho paralelo à faculdade, né? Então, a gente teve que conciliar tudo. Como a gente acreditou na ideia, então a gente falou assim, não, vamos nos intervalos, os tempos que a gente tem, vamos sentar e vamos criar isso. Então, a criação foi muito rápida. Uma manhã a gente criou a campanha e na tarde já tinha criado outra, na verdade, a gente criou duas campanhas, só que a que era mais viável era essa, o Saludão da Gentileza. E também não só por ser viável, mas por fugir muito do convencional, do clichê. Então, a gente não queria fazer nada que fosse muito apelativo ou então muito óbvio. Então, a gente falou assim, não, vamos ficar com essa ideia do Saludão da Gentileza, que é uma coisa que foge totalmente do esperado. Então, pelo menos, se a gente não for para a final do By Recall, a gente tentou, fez uma coisa criativa. E como é que foi, né? Quando vocês souberam que foram selecionados, né? Já que foi todo esse processo de correria mesmo. Foi, foi massa. Foi muito, foi engraçado, porque uma soube, foi a primeira a saber, aí ligou para a outra, a outra não acreditou, falou, não, você está errado e tal. Aí ligou para mim, aí falou assim, você está na final. Eu até perguntei, final de que matéria? Não, eu passei tudo, não estou na final de nada, não. Aí, ela falou, não, final do By Recall, eu não acredito. Bazinga, foi. Deu certo, colou. E, assim, rola, né, uma certa pressão por saber que, né, o curso já conseguiu ganhar duas vezes, né, nessa categoria. Rola um pouquinho disso agora que vocês estão participando, chegaram ao final? Na verdade, pressão, não. Eu sinto mais um apoio do que uma pressão, porque, como é uma campanha do interior, assim, uma faculdade do interior da Bahia, e geralmente os prêmios vão sempre para Salvador, para a capital, então, existe um apoio da cidade e dos colegas também. Então, a galera que não foi selecionada, torce muito por a gente, porque a gente traga o prêmio para a conquista, né. Então, não, não rola pressão, não, rola um apoio. A gente está feliz para representar a cidade e a faculdade. E qual a expectativa, então, né, para o prêmio? Ah, acho que a gente vai ganhar, né. Mas, se não ganhar, também foi boa a experiência. E só chegar lá, ser destaque no By Recall, também a gente vai estar em contato com muita agência, muita gente profissional, né. Então, de qualquer forma, é um network legal, e a expectativa é ir para Salvador e curtir lá. E se der certo, bazinga de novo, ganhamos. Então, boa sorte para vocês. E quem também aqui está ao meu lado é o coordenador do curso, né, Reginaldo Gonçalves. Bom, Reginaldo, o que a participação desses alunos no By Recall representa, não só para o curso, mas para a instituição? É extremamente importante, né, sabendo do papel da faculdade ou de uma universidade, que é formar cidadãos críticos acerca de sua realidade, a gente também tem formado profissionais capazes de atuarem no mercado, desde terceiro, quarto semestre, como é o caso do grupo bazinga. E o que a instituição oferece, né, em termos de aluno, de incentivo para que eles possam participar, não só do By Recall, mas outros eventos, outras premiações? A faculdade entende a importância do papel dela em apoiar o aluno, né, todo o corpo docente também participa do processo de criação e de concepção das peças. E a faculdade, por ser a única do interior da Bahia, né, de publicidade e propaganda, claro que vai aportar recursos para que os alunos compareçam a Salvador, né, para concorrer ao prêmio lá próximo e fazer esse network tão querido por eles. Obrigado. Catarina Paixão para o mundo universitário. Não saia daí, vamos para um breve intervalo e já já voltamos com mais novidades para você.